Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo episódio da nossa série de Pokémon Sun Randomizer Nuzlocke. Hoje estamos aqui em Icky Town, no último episódio saímos da Route 3. Tivemos aí algumas batalhas importantes, saímos do Melemele Meadow na Route 3. Enfrentámos aí o WoW, completamente apanhados de surpresa. E depois ainda viemos aqui a Icky Town enfrentar o WoW, tipo o nosso primeiro Grand Trail. Foram duas batalhas super intensas, vocês deviam ir ver aí. Neste episódio, vamos aproveitar que estamos aqui em Icky Town. Eu não sei se consigo ter aqui algum encounter. A primeira coisa que eu vou fazer é Ruins of Conflict. Temos erva aqui dentro, eu não sei de decor se conseguimos ter um encounter aqui. Por isso vou ver, mas já sabem, enquanto estou aqui a fazer a introdução. Deixem aí o gosto, inscrevam-se no canal, partilhem o vosso apoio sempre. Super importante. E aqui, existe alguma coisa? Não existe nada, certo? Existe a ponte, partiu e tal. Não existe erva, ou seja, nós não podemos apanhar Pokémon aqui. No entanto, podemos já andar no nosso Tauros? Andamos um bocadinho mais rápido assim? Não necessariamente. Oh! Oh! Então não andamos mais rápido? Chee, boy! Este Magano corre! Ok, mas eu queria era mesmo um encounter e infelizmente... Wait... Ok, isto já é Route 1. Agora... Nós vamos fazer o nosso caminho aqui de volta à Route 3. Porque, primeiro, aqui... Não é aqui... Temos ali uma... Oh! Temos aqui um item. God damn it! Nós já tivemos um encounter na Route 3. Não era definitivamente uma Ultras. Se bem que na Route 3 já vimos uns ápidos. I mean... Isto pode ser experiência. Consegues dar aqui um Bubble Beam, tipo... Só naquela? Nós no episódio 2 temos que fazer o nosso caminho até à Marina. Porque acho que vamos mudar de ilha. Ou seja... Finalmente... Nós garantidamente vamos ter outro encounter. Petsha Berry. Nem tinha reparado. A Sea World Cave. Nós... Eu acho que nós não temos acesso... A Sea World Cave de todo. Mas vamos aqui... Ei, ei... Eeeeee... Dragon Claw! Ótimo! Ótimo! Dragon Claw move muito bom. Muito bom. E enquanto estamos a andar assim... Também temos... Imagina... Aqui... Isto era Mele Mele Meadow. Temos alguma coisa em Mele Mele Meadow... Tipo... Para este lado. Que eu não tenho explorado. Este é o Endgame. Já temos um Togo aqui. Mas este é o Endgame. Nós queremos um Togo aqui. Se vamos precisar de uma Shiny Stone. Eventualmente. Queria... Nós não temos nenhuma Caverna aqui. Eu tenho ideia de... Tipo... A ver uma Caverna. Uma... Uma Caverna. Para este lado. I don't know why. Oh... Não. Mas temos aqui... Temos um Item. Ok. Ficou a faltar um Item. Little Eos. Ok. Tínhamos visto uma data de coisas no último episódio aqui nesta área. Tínhamos visto aqui uma data de Pokémons. Não tínhamos visto aquele Togo aqui. Isso deve ser tipo super raro. Cornberry. Não temos mais nada para este lado. Não temos mais nada para este lado. Eu estava enganado. I'm not a Master of Pokémons. I'm not a Master. Vamos só voltar aqui ao... Oh... 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 No... Eu tentei fugir. É uma bola. É uma bola. É outro Togo. É um... Não. É um Trappage. Eu vi uma coisa redonda. Eu vi uma coisa redonda. E agora? Aposto que ele vai ter Arena Trap. Querem ver? Arena Trap em 3, 2, 1. Não tem Arena Trap. Yes. Obrigado. Obrigado. Vamos até aqui abaixo. Nós corremos. Jesus. Que engraçado andar nisto. Vamos aqui outro... Ei. Só para... Eu quero dizer... Já estivemos aqui. Foi aqui que encontramos o nosso Temple. Um Pacimian. Aqui está um Pokémon que eu acho que nunca utilizei. Já o utilizei no Showdown. Há muito, muito tempo atrás. Muito, muito tempo atrás. Muito, muito tempo atrás. E agora o bicho veio atrás de nós. O da caverna. Ai, o caraças. Araquanid. É a segunda vez que apanhamos um Araquanid. Ok. Encontramos um Araquanid aqui deste. Não podemos considerar isto estático. Lá está. Se calhar outros jogadores podiam considerar isto estático. Eu não o considero isto como estático. Ou ele a vir atrás de mim. Ele a vir atrás de mim. O outro saídinho da Toca. Ai, ai. Ai, ai. Girafarig. Ainda bem que Girafarig não foi o nosso encounter. Ainda bem. Ainda me lembro. O primeiro Pokémon de uma Toca que saiu daqui foi um Dialga. Foi um Dialga ou foi um Palkier? Um Palkier. Eu tenho que sair. Para conseguir passar. Jesus. Really. Really, though. Really, though. Um Victory Bell. Oh. Ok. I know, I know. Isto é muito slow pace. Temos que abrandar. Depois das batalhas no último episódio, pessoal. Nós definitivamente temos que abrandar. Um bocadinho. Porque foi demasiado intenso. E vocês sabem disso. Foi demasiado intenso. E vocês sabem disso. Agora podemos... Ok. Isto. Isto. Rock Tomb. Vocês veem... Ok. Podia ser melhor. Mas é por isso que nós voltamos atrás. Podemos voltar. Podemos voltar. E agora fazer, então, o nosso caminho até... Oh my God. Oh my God. Araquanid. Ok. Araquanid é tipo o Static Encounter desta área. Static Encounter falso. É o Pokémon da Toca. São aranhas. Araquanid, por acaso, é fixe. Não me importava nada de utilizar um. Mas... Já sabem. Vamos controlar o número de encounters. Vamos controlar o número de encounters. Um dia podemos precisar. Tipo, mais adiante no jogo podemos precisar de encounters. Mas... Wait, 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 wait. Para onde é que eu estou a ir? Oh, Onch Crow. Onch Crow. Temos que ir até a Marina. Ou seja, temos que vir para baixo. A Holy City é para baixo. Right, right. É que eu estou simplesmente a carregar para correr. Nem vejo para onde é que eu estou a ir. Oh my God. Cadê meus Ripples? Cadê meus Ripples? Oh, um espermatoitinho. Um dínamo. Olha a batalha... Batalha de coisinhas pequeninas. Um tímpel. Um tínamo. Tímpel e tínamo. Oh my God. Oh my God. Para este lado. Para este lado. Ok. Ok. Jesus, sempre para a direita. Agora sim. E há de ser para aqui. Se tínhamos mais alguma coisa para explorar... Ei, deixem nos comentários. Eu não me vou lembrar. Ei, aqui está. Finalmente. Finalmente. Temos um barquinho à nossa espera. E podemos, então, ir passear para outras bandas. Ei, prof. Are you sure? This whole thing here is really see what it? You know. Don't go calling my boat hold. She's not hold. Call her classic. Wall season. Yeah. Ok. Ok. Vamos. Vamos embora. Deixem-me só ir embora. Eu nem sei para onde é que eu vou. Porque eu nem prestei atenção ao que é que eles dizem. Para vocês terem uma noção. Mas. We are. We. E. 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 Are off. We. E. E. Are off. We. E. Are off. Come on, grandma. Kick it up anote. Mr. Bombastic. If we push the boat much harder than this. And may all end up in the blá blá blá. Ok. Ok. Vamos. Vamos embora. By the way, pessoal. Eu não pensei na. Na pergunta do dia. Ainda. Estou à espera que aconteça alguma coisa relevante neste jogo. Para me lembrar. Mas. Ei. Se o episódio não tiver pergunta do dia. Eu gosto que as perguntas do dia até tenham alguma coisa a ver com. Com o episódio. E. Já estamos a ver a ilha lá ao fundo. Eu não sei exatamente qual é que é. Nós estávamos em Melee Melee. E agora vamos para. Akala. Akala Island. Ok. O jogo diz. Eu pergunto. O jogo diz. Akala Island. Eu definitivamente. We. We. E. 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 C. Ok. It was pretty fun. It was pretty funny. What about you professor? oh ok aquela carota aquela carota ok vamos se o manager blá 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 agora vem aqui a a woman do professor oh you're gonna go scare of strangers looking like that nooo don't sweat it Lily temos aqui a Olivia why hello there nice to meet you all I'm Olivia e aqui a mallow hey thanks for stopping by e esta que é uma das capitãs uma de três capitãs que nós vamos enfrentar aqui três ou quatro já nem sei três acho eu e ela agora olha para nós especially do your pokemon look ready to cook with gas oh ok lá what's the plan this game island challenge yes I suppose to blá 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 eu a primeira coisa que eu quero ver eu quero explorar a cidade eu quero ver se temos a possibilidade de encontrar um pokémon dentro da cidade como tínhamos em ao olhe city ao olhe city ok podes ir embora tchau adeus adeus malo tchau malo tchau malo tchau malo that's olivia for you she's a kind of kahuna ela é a kahuna é aqui a primeira indicação que nós temos e depois temos três trails água fogo e erva if you two decide you want to take on the trail straight ahead up route 4 and there keep going until you get to Paniola town uh shoulds i know i'm going straight to the pokemon senta ok vamos ao pokemon vamos explorar um bocadinho da cidade primeiro o que é que nós temos aqui ferry terminal temos aqui alguma coisa este lá está isto vai ser um episódio slow paste estes episódios de troca de ilha o que é que você quer saber lá estou aqui para o colar está a chave ele tem que estar aqui no nosso efe no meio no eu posso depois disse ele ainda sim blá 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 não aqui nada lá está nós estamos aqui a fazer o nosso uo o fernando alô ok oh Oh, já ia pensar que era uma loja especial Oh, isto... Ok, isto se eu quiser voltar atrás Tenho ali a possibilidade Possibilite E agora Vamos falar com toda a gente, como sempre Vamos falar com toda a gente, como sempre Alguma coisa You want to know what kind of vitamins I give you? Citrus berry Hum... Ok, hum... Ok, vamos embora Não se passa nada por aqui Não se passa nada por aqui, o que é isto? Tourist Bureau Tourist Bureau Tourist Bureau Meu nome é Chrome Dome A sério? Tourist Bureau, Poképelago Poképelago Oficial name hater Ah, não preciso mudar o nome de Pokémon nenhum agora Não preciso mudar o nome de Pokémon nenhum agora Mas agora já sei que é aqui nesta Ilha em Akala Que podemos mudar o nome do Pokémon Dos Pokémon Temos aqui alguma coisa? Oh... Pera... Temos aqui Lily Madame Lily Oh AJ, é você? Estes procurando... Estes procurando... New clothes? Sim Estava fazendo isso The little fuzz Alice sits still Tentando... 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 Ou seja, temos a possibilidade de mudar as roupas Eu não estou muito interessado em fazer isso E não agora Eu estou aqui a explorar Building after all I can't see the building from here Ok Hum... Stay in your bag, mister Eles estão com a gente. Team Skull, outra vez. Ok, temos a possibilidade de mudar ali roupas. O que é isto? Rare Candy. Yes. Want some candy, kid? Yes. Ok. Uma das coisas mais importantes a ver é, temos um Pokémon Center de novo. Além de registar, tipo, curar aqui pela primeira vez. Temos a Shop, a Shop normal. Mas temos a Shop especial. E já sabem que a Shop especial ali ao lado... Hmm, pode ter coisas interessantes. Pode ter, tipo, uma Shiny Stone para depois de evoluirmos o Togapi. Oh, eu tenho a Sparklings e o Cleared e a Libas Trail. Congratulations, you can now purchase more items. Ok. Great Balls. Ei, tenho 10. Vamos comprar mais 10. Para ter outra Premier Ball, não. Repels? Eu vou comprar 5 Repels. Só para ficar... Espera aí, eu tenho Repels. Tinha aqui... What? Como é que eu não os vi na mala? God damn it. E agora? TM Shop? TM Shop? Isto não é uma loja especial? Tem ali a Aurora Veil? Oh my God. Oh, I'm sad. Oh, eu queria a minha lojinha especial... Para ver que item randomizados é que ia ter ali. Não quero nada daqui, eu lamento. Cadê a minha lojinha especial? Cadê a minha lojinha especial? Estou triste. Não há lojinha especial. Oh, temos aqui um Raid. Oh, isto é para encontrar item. Ai, não podemos vir para aqui. Eu estou à procura de sítio para apanhar Pokémon. Hum, é que se é só... Ok, está tudo bem. Então vamos para cima. Isto já tinha falado com ela. Vai até... Ele provavelmente quer se preparar para a panhola. Ok. E temos aqui... Stop right there. Estes são os dois que nos permitem arranjar a Mega Evolution para este jogo. Não são. Dexio. Sina. A beautiful name for a beautiful lady. Eu acho que... Eles têm ali... Têm o relógiozinho com a Mega Evolution. Mega Evolution Stone. Is that alright with you? Yes. Oh, eu nem estava a prestar atenção. Isto é um treinador importante. Oh, é um treinador importante. O Performer Malcolm é um treinador importante. E tem um Claydol. Nós temos o Timple lá à frente. O problema do Claydol é uma coisa chamada Explosion. Ele está em nível 17. Vamos tentar acabar com isto rápido. Saibeam. Oh, shit. É um bom dano. Eu devo dar mais. Porque é super efetivo. Mas... Oh, não. Oh, não. Oh, não. Isto é perigoso. Isso é perigoso. Heal Block. Oh. Oh. Então é isso. Critical. Oh, não. Não. Saibeam. Ok. Vamos poder trocar assim que derrotar. Nada de crítica. Isto tudo bem. Timple. Isto é boa experiência. Isto é boa experiência. Lá está. Mais batalhas que eu não estava nada à espera. Eco. Isto estar a jogar isto. Estou a fazer um Nuzlocke. Mas estou a jogar este jogo pela primeira vez. E eu de tudo. Apesar de já ter visto. Não sei. As coisas que acontecem aqui. Drapion. Drapion. I mean. Lil Boyle é fada. Não posso colocar contra um Poison. Temos que ir para o Wastelightning. O Wastelightning. É o nosso lendário. Mas é o que está em menor nível. Tirando o Togapi. Mas é um Togapi. Espero que vocês compreendam. É um Togapi. Aqui. Shockwave. Eventualmente. Eu tenho que andar aqui. De um lado para o outro. Com o Togapi. Na frente do Squad. Assim. Só para ele ir ganhando. Um Friendship. Porque é capaz de demorar um bocadinho. Para evoluir o Togapi. Vou a dizer isso. Ok. Nível 20. Krikatun. Bora Lil Boyle. Vamos Lil Boyle. Tu consegues. Vamos Lil Boyle. Como é Lil Boyle. Yawn. Fury Cutter. Oh. 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 Don't cut my egg. Don't cut my egg. Don't cut my egg. Metronomo. You can do this. You got this Lil Boyle. You got this. Metronomo. Em 3, 2, 1. Defense Girl. I mean. Eu tento. Ele precisa de ser amado. O Togapi precisa de ser amado. E é por... É por... Interessante. Depois de eu ter já levado um Growl. Fire Blast. Sei lá. Anchor. Oh não. Oh não. Foi Swagger. Não é Swagger. É o... Tether. Oh. Esqueci-me do nome. Aumentei-lhe o Special Attack. Por isso. A partir do não deve haver problema. Growl. Oh não. Vocês estão a ver. Eu tento. Togapi. Última tentativa. Última tentativa. Fire Blast. E falhou. Ele está cá. Ele está cá. Eu sabia. Absorb. Ele está cá. Fire Blast. Eu sabia. Eu sabia que tu tinhas isso em ti, Togapi. Scary Fire. Oh my. Fuck off. Togapi. Eu estou... Eu estou a tentar. Eu estou a tentar. Eu estou a tentar. Juro. Eu estou a tentar. O pessoal está a ver que eu estou a tentar. Vamos a Gio. Vamos a nossa amiga Gio. Gio Giovanni. Gio Giovanni. Absorb. Ok. Tento. Agora que eu lhe aumentei o Special Attack. Ele tem Absorb. Não é? Temos Scratch. Quanto é que isto dá? Bom dano. Foi critical hit. Gio Giovanni. Gio Giovanni. Ai 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 ai. Ok. I roll. O máximo dos máximos. Oh não. Sobreviveu ainda. Isto é muito dano. Scratch. Ok. Ok. Isto está perigoso. Isto está perigoso. As batalhas estão a ficar perigosas. Cada vez mais. Lil Boyle. Nível 19. Fair Alligator. Well. Ace Lightning it is. Ace Lightning it is. Tem que ser. Tem que ser. Um Fair Alligator. Full Blown Fair Alligator. Que aposto que tem tipo Ice Fang. E ainda me lixo aqui. By the way. Uma coisa que eu estou a fazer. Eu não estou a ver os níveis dos treinadores. Daí eu não saber quando é que eu vou enfrentar quem. E não estou a ver os níveis. Ei. Se for apanhado de surpresa. Sou apanhado de surpresa. Um Pip. Lil Boyle. Eu confio no Lil Boyle. Mais uma vez. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Tipo. Slow Pay. É o Slow Pace. Deste episódio. Mas é só um Pip. Sweet Kiss. Watersport. I mean. Se me calhar o Fire Blast. Já fui com o Porco. Temos uns metrónomos. Para nos chafarmos. Não é Lil Boyle. Temos uns metrónomos. Para nos chafarmos. Bate na Confusion. Yes. Done. Dirt. Clap. Clap. Coil. I mean. Set up. É set up. Set up. Attack. Defense. Accuracy. Oh. Se agora calhar. Agora não queremos o Fire Blast. Não é? Mas o Black Curacy. Erase. Growl. Oh my God. No. Thunder Punch. Avalanche. Por que é que não podia ter dado isto há pouco? É sempre moves que são resistidos. É sempre moves que são resistidos. Togapi. Togapi. Vai lá Togapi. Bora lá. Stockpile. Oh my God. I mean. Estamos aqui. Temos dois metrónomos. Temos dois metrónomos. Ok. Set de dano. Isto é muito. Leak. Oh my God. Oh. Paralas isso. Oh. Metrónomo. Oh. Anchor Shot. Isto é Steel Type. É sempre moves resistidos. Oh my God. No. Eu tentei. Não podem dizer que eu não tenha tentado. Não podem dizer definitivamente que eu não tenha tentado. Fake out. É o primeiro turno. Então. Ele tem que. Eu tentei. Não ajudou. Não ajudou de todo. O nosso encontro mais recente. É o primeiro a ir. Estávamos. Estávamos destinados a falhar com. 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 Com um Togapy na equipa. Claramente. Ace Lightning. Outro Pokémon. Ele. Starters de água. Prima arena. Shockwave. Oh well. O Togapy. Não. Não quis. Não quis ajudar. Estávamos a ter muito. 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 azar com os metrónomos todos. I mean. Oh. Ele é fada. Não é? Ok. Mas deu para matar. Falhamos muito. E quando. Ataques que acertamos. É sempre resistido. Tipo. O Togapy. Não se esforçou o suficiente. I'm sorry. Não foi. Não foi melhor. Well. I mean. Eu não sei se conseguimos. Ter um encounter. O que é isto? Oh. Não sei que isto seja. Randomizado. Não sei que o Zygarde. Seja randomizado. Eu. É um bocado. I mean. Me. Vamos ao Poké Centro. Oh. Well. Eu tentei. Eu dei o meu melhor. Para o Togapy. Se manter. Tipo. Em par. Com o resto do. 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 Squad. E tentar utilizá-lo. Devia ter ensinado Shadow Ball ao Togapy. Eu devia ter ensinado Shadow Ball ao Togapy. Um. Hum. 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 No. Name. God damn. God damn. Rick. E. Começamos. Shed. Primeiro Help item Yes Move Togapi Este não era o jogo para ti Claramente Este não foi o jogo para ti Ok Vou tentar acabar o episódio Com um encounter não é Por aqui Devemos ter alguma coisa Route 4 Isto é propriamente route 4 Isto é propriamente route 4 Nem pertence à cidade É mesmo route 4 Um hipópatas Oh I mean I mean Sandstream X X Eu consigo fazer-te alguma coisa Primeiro vou usar aqua ring Para se eu for o vandano Recuperar Bites Oh Se calhar Eu devia ter ido A pepina E ele vai levando um danozinho Do Rocky Helmet Acho que é a melhor opção Deve ser a melhor opção Oh Send tech Well Of course Of course Vamos usar taunt Taunt Rocky Helmet Parece-me Tackle Ok Ótimo E falhamos Ok Taunt Outra vez Ele vai atacar Tipo não é por aí Mas eu quero garantir que ele ataca E não vai para sand attacks E coisas assim E nós podemos ficar aqui Simplesmente A bater A bater A bater A bater É carregar Não Não vamos usar counter Apesar dele não estar a dar muito dano Ok Talvez um Um Dois Dois de dano Ou seja Dou quatro E falhamos Ah não é Ok Eu não vou Eu não vou arriscar Vou spamar aqui ataques Tipo sem Sem interesse nenhum Vou Spamar ataques Sem interesse nenhum Só para tipo Meter no vermelho Assim Ele vai levando Dano Ok Mais um Mais um Ok E ele agora Definitivamente Fica no No vermelho E agora podemos mudar De pokémon Para garantir Que não Não vai acontecer Aqui nada De mais Vamos para o Pimple E vai sair outro Ground type Tipo quando o Pimple evoluir Se evoluir Ele também vai ficar Ground type Mas ter um ground type Tipo Hipopotas É bastante bom Bastante nice Eu gosto Bastante Pokébola Tenho 15 Tá feito Tá feito 1 2 3 Vamos lá Vamos lá Hipopotas 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 Não sei que nome é que dou a este bicho Mas Yes É macho ou é fêmea Só existe um nome Só existe um nome Para um hipopótamo Hipopota Hipopotas É hipopota É macho Mas não interessa Hipopota Na equipa Isto é que nós gostamos de ver Ok Vamos aqui olhar Dar um olhinho rapidinho Na hipopota Vamos ver aqui o summary Não tem item Tem sand stream Baixa special attack Aumenta speed É jolly Temos aqui um Um hipopota De jolly Incrível I mean O ataque é mais alto Mesmo Então Acaba por ser Bom Mas com isso Eu não vou fazer Muito mais No episódio de hoje Foi um episódio Bastante slow paced Pessoal Vou Aproveitar Eu vou aqui gravar No Pokémon Center Vou curar aqui Os Pokémons E vou aproveitar Então Para fazer a pergunta do dia Eu estava mesmo À espera que alguma coisa Acontecesse E a pergunta do dia Vai ser Momento favorito Do Togapi Ele não esteve aqui Muito Muito tempo Mas Ei Se tiveram aí Algum momento favorito Aqui do Do nosso amiguinho Deixem aí Nos comentários Sempre O metrónomo É sempre Tipo É engraçado Usar early game Mas tipo Se tivermos que usar Metrónomo E perder um Pokémon Por causa disso Mais vale ser Early game Como aconteceu aqui De resto Espero que tenham gostado Deixem o gosto aí No vídeo Não é Inscrevam-se no canal E partilhem aí Pessoal Eu vejo-vos no próximo episódio Até lá Fiquem bem E fui Tchau Tchau